Hum, deixa eu colocar um pouquinho de molho, um pouquinho de queijo, um pouquinho de pimenta, né? Porque é bom umas pimentinhas também pra pimentar a vida. E olha que pizza bonita! Hum, que delícia! Oi, galera! Vocês estão aí, gente bonita? Então, tô fazendo umas pizzas aqui, sabe, gente? Pra vender, né? Consegui uns trocadinhos, né? Porque a vida não tá fácil, não. E também, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu quero dar um presente à Keké, porque a Keké me deu muita alegria esse ano de 2019. E ela merece um presente, porque ela é uma menina muito obediente. Aham, sim. Mas eu não sei o que eu compro pra ela, gente. Vocês poderiam me ajudar? Sabe, a Keké é uma menina que gosta de diversão, que gosta de comer muito chocolate, muita coisa. Mas eu não sei o que eu compro pra ela. Deixa eu colocar essa pizza aqui pra assar. Mamãe, mamãe, vamos tomar sorvete? Keké! Bom dia, criança! Bom dia. Nossa, a Keké nem fala bom dia. O que é que você falou? Vamos tomar sorvete! Mas por que, Keké? Você acabou de levantar da cama, minha filha? Quem pede sorvete assim que levanta da cama? Olha quem fala. Eu acabei de acordar e tá fazendo pizza pra eu comer. Não, Keké. Essa pizza é pra gente vender, filha. Eu tô fazendo umas pizzas pra vender, pra conseguir uns trocadinhos, sabe? Mas eu não posso contar por quê, né, gente? É segredo. Por quê, mamãe? Nada, Keké. Não falei nada, filha. O quê? Nossa, mas você tá com um bafo de onça. Misericórdia. Vai lá escovar a dente, filha. Mas mamãe, leva pra tomar sorvete. Que isso, Keké? A Keké acordou doida com sorvete hoje. Você sonhou com a mamãe, Keké? Não, falei com sorvete. Keké, você até sonhou com sorvete, filha. Sim, eu sonhei que tinha um caminhão de sorvete. Caminhão? Sim. Meu Deus do céu, mas aí fica difícil, né, filha? Vixe, mamãe, acho que esse dia tá meio louco. Acabei de acordar e já ficou de noite. Keké, tu acha que você acordou e já são 10 horas da noite. Você passou o dia dormindo, menina. A gente tá meio descontrolada, né, Keké? É. Vixe que tá dia a dia, galera. Vixe. Vai lá, escova dente e volta pra tomar café. E depois a gente vê, tá bom? Tá bom. Deixa o dia amanhecer de novo que a gente vai tomar sorvete. Tá bom. Você acordou de noite, doida? Pronto, mamãe. Já escovei meus dentes. Mas mamãe, o que é que acontece que você senta em cima da mesa? Keké, a nossa casa tá um pouco bugada, minha filha. Senta aí que você comeu um sanduíche. Eu fiz um sanduíche saudável pra você. Com alface, tomate. Ih, eu também tô assim, mamãe. Nossa, Keké, mas o que aconteceu que você cresceu mais que eu, filha? Olha, Keké, eu fiz um sanduíche bem gostosinho pra você e saudável. Come tudo, filha. Hum, que delícia. Mas eu queria sorvete, mamãe. Keké, eu vou te dar sorvete, minha filha. Eu sei que você tá goada. Você gosta muito de sorvete. E tá um calor infernal aqui. Parece que tá fazendo 50 graus. Não sei se é essa tocha que a gente sentou em frente a ela, que tá esquentando. A gente também tá sentado em frente à lareira, né, filha? Sim. E não quer que esteja quente? Meu Deus do céu. Pronto, mamãe. Já comi o meu sanduíche. Agora vamos comer sorvete? Vamos, Keké. Nossa, meu Deus. Eu vou ter que ir lá dar esse sorvete a essa menina, porque, meu Deus do céu, não dá sossego. Ai, Keké, não me empurra. Cadê a educação que eu te dei? Keké, a gente vai a pé ou a gente vai... Deixa eu ver aqui o que eu tenho pra gente... Tchau, mamãe. Que isso, Keké? A Keké tem patinete. Eu vou também usar meu patinete. Eu não sei se eu sei andar disso ainda, gente, porque eu era criança quando eu andei a última vez. Então, eu fui parar numa dimensão aqui, gente. Mamãe, vem logo. Keké. O quê? Eu tô perdida no mundo, filha. Filha. Volta. Volta pra cidade. Me usa meu patinete. Volta pra casa. Que viagem é essa, velho? Aê, consegui. Nunca mais eu ando de patinete na minha vida, Keké. Eu fui parar em outra dimensão, minha filha. Tchau, mamãe. Gente, a Keké tá muito desesperada com sorvete. E é sorvete. Keké, calma, não açúcar, tá bom, filha? Não exagera. Eu também vou tomar um sorvetinho, porque, gente, eu também sou filha de Deus. Nossa, a Keké já tá tomando sorvete dela. Olha isso, gente. Meu Deus, você já comeu tudo, menina. Sim. Eu nem peguei meu sorvete e a Keké já tomou tudo. Eu adoro sorvete de limão, gente. Se os comentários ainda estiverem ativos, comentem aqui qual que é o sabor de sorvete preferido de vocês. O meu é flocos e abacaxi. Hum, gostoso. Keké, eu adoro chocolate também. Keké, mas essa sorveteria tá meio estranha. Você viu aqui o tanto de pingue que tem, minha filha? Ai, eu já comi três sorvetes. Chega, né, Keké? Ah, não. Deixa eu comer mais. Meu Deus, Keké. Não pode comer muito açúcar assim, filha. Faz mal. Ah, mas mamãe, tá tão gostoso. Gente, vocês lembram que eu queria comprar um presente pra Keké? Eu tive uma ideia. Que tal a gente comprar um caminhão de sorvete pra Keké? Eu vendi bastante pizzas esses últimos anos e eu tenho um trocadinho bom. Eu acho que dá pra gente comprar um caminhão e ela vai ficar muito feliz. Tá, mas não estrague a surpresa. Eu não vou contar ela. Quando a gente voltar pra casa, eu vou comprar o caminhão e eu vou dar ela. Ela vai ficar muito feliz. Fiquem aí pra vocês verem a reação da Keké, gente. Agora vamos lá ver o que a Keké tá prontando, porque senão ela vai comer a sorveteria inteira. Oi, mamãe. Eu acho que eu comi demais. Keké, meu... Pelo amor de Deus. Você engoliu a Keké. Você não é a Keké? A Keké tá na sua barriga. Devolve a Keké. Keké, você comeu sorvete demais, minha filha. Como você tá? Keké, eu te falei que fazia mal, minha filha. Você engordou 90 quilos, minha filha do céu. Eu quero ir no banheiro, no banheiro 2. Keké, Keké. Vamos pro hospital, Keké. Vamos pro hospital. Será que o patinete vai me aguentar? Não, nem tente. Pelo amor de Deus, minha filha. Você vai quebrar ele com um pezinho que você colocar lá. Você tá muito gorda. Keké não tá conseguindo nem andar, gente. Olha lá. Jesus. Ai, eu tô parando no caminho, sem querer. Eu descuidei de você um segundo e se começou a meter inteira. Jesus. Tá, gente. Eu vou ter que conversar com a Keké, porque... Nada, Keké, nada. Vem cá, vem cá, Keké. Vou te dar um remédio aqui. A maçã renovadora. A maçã emagrecedora. Você que tá querendo perder peso, compre a maçã renovadora. Ela renova... Que isso, gente? Isso não é uma propaganda, mamãe. Todo mundo tá pedindo. Come essa maçã, porque você vai voltar ao normal, tá bom? Nham, 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 nham. Aí, Keké. Nossa, minha filha. Eu já tava preocupada. Você tava muito gorda. Até que, enfim, você voltou ao normal. Nunca coma tanto sorvete igual você comeu, tá? Tá bom. Olha, Keké. Eu tô querendo te dar um presente. Mas você vai... Presente? Cadê? Já comprou? Já me deu? Eu nem vi. Não, Keké, calma. Calma, Keké. Se você continuar assim, desesperada e comendo tanto igual você tá, eu não vou te dar presente não. Promete pra mim? Prometo. Mas, mamãe, eu nem preciso de presente. Você já é o meu presente. Ah, meu Deus. E você que é o meu presente, Keké. Eu te amo. Também te amo. Então tá, vamos embora, Keké. Porque já ficou de noite de novo. A gente passou o dia inteiro tomando sorvete. 24 horas fora de casa. Tomando sorvete. E engordando igual uma baleia. Vambora, fia. Vambora. Até dezembro de novo pra você trabalhar, meu filho. Fica aí. Fica aí. Ufa, chegamos aqui. Sim. E mamãe, eu vou lá pro meu quarto chegar um pouquinho de Roblox, tá? Tá bom, filha. Vai lá. Nossa, gente. Deixa eu lavar umas vasilhas aqui, né? Porque dona de casa é assim, né? Não pode ser. Ai, gente. Esqueci que eu não tenho pia pra lavar vazia. E agora? Galera, é o seguinte. Eu vou comprar o caminhão de sorvete agora. Vou aproveitar que a Keké tá lá em cima. E eu vou colocar ele lá na rua. E vou chamar ela. E a gente vai ver a reação dela. Ela vai ficar muito feliz. Meu Deus. Vamos lá pra fora. Ok, estamos aqui. E vamos ver onde que tá o caminhão. É aqui, pessoal. É 350 Robux. Mas a Keké não é esse, né, gente? Vamos comprar. Aqui eu já comprei. Ai, que lindo. Gente, ele é maravilhoso. Olha isso. E olha só. Gente, ele tem rosa, tem azul. Pena que não tem roxo, né? Tem vermelho, que eu também gosto. E ele é maravilhoso. A Keké vai ficar muito louca com ele, gente. Será que tem como eu pegar sorvete? Ah, não. Aqui eu defini o preço. Gente, olha lá. Meu Deus. Tem vários tipos de sorvete. Vários sabores de sorvete. E a Keké vai ficar muito louca, gente. A Keké é uma garotinha de 7 anos. Não tem habilitação. Mas aqui na cidade de Adótimo vale tudo, né, gente? Até galinha, vamos. O que que tem? A Keké é dirigir um caminhão de sorvete. Então, bora lá chamar ela. Bora lá, gente. Ela vai ficar muito feliz. Vamos lá, gente. Keké. O que que você tá fazendo aí, menina? Comendo racião do cachorro? Tô bebendo água de cachorro. Keké, tá passando sede, minha filha? Sim. Não se bebe água de cachorro. Vem aqui que eu tenho uma surpresa pra você. Keké. Tá bom, mamãe. Vem, eu tô muito ansiosa. Acho que eu tô mais ansiosa que você. Ai, eu tô indo lá pra fora. Não, não. Keké, vem aqui. Ah, eu queria tomar um ar. Tá, mas me promete que você vai se controlar, certo? Tá bom. Promete? Prometo. Senão você vai passar mal de novo, ok? Ok. Então vem, Keké, vem. Feche os olhos. Pera aí, mamãe. Feche os olhos. Só vai abrir quando eu falar, ok? Tá de olho fechado? Então. Pode abrir. O caminho é que me fez. Cadê o seu leite? Me dá o seu leite. Não, não, não. O que que eu fiz, gente? Eu tô arrependido. Amargarido. Calma, Keké. Controle. Calma, calma. Keké, respira. Meu Deus, ela tá subindo em cima do caminhão. Desce aí. Cadê o sorvete? Keké, você gostou? Você acha? Olha a minha reação, mamãe. Você adorou, né, Keké? Olha, além de tomar um pouco, um pouco, Keké. Ai, eu quero tomar sorvete aqui de cima. Jesus, que tomou conta. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Muito gostoso. Gente, a Keké tá muito loucosa. Esse sorvete ainda é de tomar, não, doida? Mas é gostoso. Além de tomar, você vai poder vender seu próprio sorvete, Keké. Yeeey. Então tá. Ó, deixa eu te dar ele aqui, né? Porque, afinal, eu não te dei ele ainda, né? Hum, comprei aqui um sorvetinho, mamãe. Deixa eu ver como que é o sor... Ai, mas é sorvete invisível? Pera aí. A gente comprou um caminhão que vai te sorvete. Hum, delícia. Gente, a Keké tá tomando sorvete invisível. Compra outro. Comprei. Meu Deus. Pra mim tá aparecendo, mamãe. Não tá aparecendo sorvete. Pra mim, Keké. Eu acho que esse caminhão é um caminhão fantasma, gente. Já posso comer o sorvete, mãe? Você acabou de comer. Mamãe, esse é meu. Ele já é meu. Agora! Cadê seu caminhão? O que que é? Coloca ele ali. Tá aqui. Aê! Gente, ele é muito lindo. E o que que é? Tem como, acho que... O que que é? Você não sabe dirigir ainda. Controle-se, Keké. Eu acho que tem como apertar... Ah! Você vai me matar? Tem como apertar a buzina, Keké. Sério? Espera aí. Espera... Keké! Olha aí, se você consegue. Olha lá, gente. Ele tocou uma buziquinha. Muito chique, Keké. Agora tem seu caminhão de sorvete. Deixa eu ver se agora eu consigo tomar um sorvete, né? Porque ele tava invisível pra mim. Dez contas. Ah, agora apareceu. Pra mim não tá aparecendo, não, mamãe. É, então. Ah, não. Agora tá aparecendo. Agora carregou. Hum, muito gostoso, gente. Delícia, Keké. Agora... Mamãe, tem o meu cuidado! Keké, espera... Keké! Ah! Meu Deus, você já acabou com o caminhão. Eu te dei ele agora, minha filha. Pessoal, a gente já tá aqui no café, né, mamãe? Sim, Keké! Sim, Keké! E agora a gente vai fazer o quê? Vender sorvete! Bora lá! Uou! Oi, Keké! Nossa, tem uma doidinha aqui. Doido igual eu, né? Em cima do caminhão que a Keké tá dirigindo, gente. E pelo amor de Deus, tem um trenó ali muito louco. Ai, mamãe, eu nem dirijo. Rai, bua! Rei, rei, rei! Rá! Keké! Pelo amor de Deus, sem confusão no trânsito, minha filha, você não tem a meditação. A gente vai presa. Mamãe, eu não tô conseguindo me dirigir. Vai, Keké! Oh, meu Deus, mas vai demorar, né, Keké? Acho que vai demorar pra Keké aprender, gente. Então, né? Tem uma ave na finura de um palito que a Keké não consegue passar dela, gente. Olha, tem muita gente. Olha, eu consegui entrar dentro do caminhão. Olha, bebê, comprem sorvete! Keké, a gente vai morrer! Keké, o sorvete vai por água abaixo, minha filha! Keké! Faz o caminhão, todo mundo, que eu vou tentar tirar ele daqui. Eu comprei o caminhão hoje. Olha o tanto de gente. Deixa o pessoal comprar o sorvete, Keké. Comprei o caminhão hoje, mas Keké não vai morrer. Não! Não! Keké, controle, minha filha. A gente tá entre a vida e a morte, mamãe. Tá vida e a morte mesmo, olha lá, gente. As duas rodas lá, a traseira, tá lá no rio. O caminhão me jogou longe. É o caminhão fantasma mesmo. Esse foi o melhor presente de todos. Ah, que bom que você gostou, que a gente vai vender muito sorvete por aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. E deixar o seu like. Espero que vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos.